Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, hoje eu vou no Martins Eu sou o André Quim, por que você tá feliz? Ué, porque eu tô abrindo um vídeo no canal, você não fica feliz? Então fala com ele Gente, nesse vídeo a gente tem que falar um pouquinho baixo Porque vai ser mais uma do lado pra vocês O Antônio vai os outros se lascando Ai, dessa vez é que a Fran, né? A Fran não merece Tá Não, ela não merece, tadinha Enfim, gente, é o seguinte No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma trollagem com ela Você vai, para de mastigar Você tá mastigando bosta Nesse vídeo a gente vai trollar ela Enfim, é o seguinte, gente É, eu tive a ideia e eu passei tudo pro Thiago E ele concordou Que é o seguinte, vamos trollar ela Falando que o Thiago quer terminar Não, toma Não? Sim Não, deu o sininho pra mim, segura Não, obrigada Vem aqui, mas com uma condição Vem cá, gente, vai, vem cá Você depois fala que é mentira E no próximo vídeo você pode fazer, sei lá Vem com a fronha se agradando não O que você acha? Já é uma boa ideia Ela vai ficar muito brava pra te bater Eu tenho uma outra ideia O quê? Eu tenho uma outra ideia Te dou 10 reais Outra ideia 30 e não se fala mais disso Não Outra ideia Uma Coca-Cola De dois litros Quase Outra ideia, outra ideia, outra ideia Eu levo você na shopping Eu vou comprar a aliança pra ela Não? Então tá bom O que você quer, então? Pode falar? Pode Eu quero um farginho de Coca-Cola de dois litros É Três lata E Um iPhone Não Uma capinha pro celular Tá bom Fechado E o iPad? Fechado Outra Não Não Isso eu não posso Essa é uma pergunta Então fala que é verdadeira Ah, e usar o iPad 24 horas até amanhã Tá bom Tá bom Combinado Combinado Isso tá certo, então Posso chamar ela? Pode Tenho certeza? Não Não Ah, eu até vocês Não Vou chamar sim Beleza? Então é isso Vou chamar ela Posso? Não Posso ou você tem que se decidir Tchau Tchau Não Tchau Não Tchau Não Vou chamar ela sim Oxi Dá um salve aí Tieli Francisca Você tá nascendo aqui sozinha Vem cá Tem assunto por hoje Conversar com você Vem cá Bora Bora Vem cá Vem cá Não dá pra não Marcar de noite Pra você comprar Desodorante Tô sem Desodorante do nada Tá bom Leve Presta atenção Eu acho que o Thiago Quer conversar um pouquinho com você Oi Oi Fala comigo Oi Eu acho que ninguém vai conversar sério com você Fran Mas de gracinha não Levanta Deixa eu conversar com a pessoa primeiro Tiago Corre O que que é? Não Se eu falar pra ela Tá terminando O que que é terminar coisa Lá Só tá fazendo Ela tá Lá Não Vai Vai Ah não Vai Ai ai Fran Chegou o dia De eu falar um negócio Pra você Tô pensando isso há muito tempo Muito tempo Muito tempo Fala logo Muito tempo Eu vim aqui Fran Porque ele quer Que eu posso Ele quer que eu ajude ele Nas palavras Né Thiago Né Sim E como é um assunto muito importante O Thiago não leva nada a sério Ele me chamou Que eu sou a pessoa mais responsável Pra te explicar o lado dele Entras coisas Entendeu Espero que você Não fique chateada Fala gente Então Fran Pera aí Pera Calma Tem que ter calma E por partes Primeiro A parte Primeiro A parte que você ficou distante dela Fran Fiquei distante de você Aí Eu sei Fran Eu sei Eu me fiz um negócio O que? Que é muito 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 Nossa tá horrível Eu sou de que sou Vai Desembucha agora Muito Estranho Ele é na minha cabeça Na minha cabeça Na minha cabeça Presta atenção Eu vou ajudar ele O bagulho é o seguinte Pra falar Pra falar Pra falar Para de ser assim Presta atenção Olha A ideia é o seguinte Que Que Para Thiago Presta atenção Fran É o seguinte Presta atenção Eu vou falar sério Vai Então Fran Eu tô pensando nisso Há muito tempo Muito tempo Para de ser assim Vai Para Tá Fran Se você não falar É sem iPad Sem rabinho de celular Sem Coca-Cola Sem Tudo que você me pediu Lembra? Tá Fran Então Eu tô pensando nisso Há muito Muito Tá Ele tá pensando nisso Há muito tempo Depois que eu posso falar O finalzinho Olha lá Então vai logo Tá bom Não Peraí Peraí É sério Presta atenção Mentira Ele não falou nada Para Thiago Presta atenção É o negócio é o seguinte Presta atenção Não Fran Presta atenção Presta atenção Olha aqui A ideia é o seguinte A sua mãe quer te abandonar Mentira Olha aqui Vocês ficaram distantes Um do outro Acredito que deu uma Cala a boca O que? Quero namorar com você Não sei se eu tô namorando Fica quieto A gente vai casar Posso falar? Posso falar? Vocês ficaram distantes Um tempinho Vocês Posso falar? Calma Vocês ficaram distantes Um tempinho Eu acredito que isso Exfriou o relacionamento De vocês Eu vou continuar assim Porque agora tá quente Não ficou quente Não ficou quente Exfriou o relacionamento De vocês Gente, fala logo Eu acho que a distância Atrapalhou um pouco A relação de vocês Como que o nome da música Começa? A distância atrapalhou Um do outro Posso? Presta atenção Francieli E o Francieli Tá conversando Vem aqui Adoro Eu não consigo enganar Qual que é? Presta atenção Daí eu pensei Então o tchau Quer terminar Pronto Mentira É verdade Conta a verdade Tiago Conta Tiago Dá que você Coloca na boca Para mim Para mim já deu Você é muito criança Ainda Não dá certo Não O que a sua mãe falou? Você deixou um mau climão Aqui o Tiago Eu falei que só sobrou pra mim Eu falei que só sobrou pra mim Você olha aqui Eu vou falar que você falou também Pra ver as razões O que? O que? Eu vou falar pra ela que você falou Não dá mais Aí vai esperar mais Tá O Fran vem aqui um minuto Deixa ela Ela vai Francieli Vem aqui um minuto Fran Sua mãe também falou isso Sua mãe também falou Que não dá certo Sua mãe também falou Que não dá certo Mas Sua mãe mesmo falou Que não tá vindo mais certo Que eu não sou legal Que ela me odeia Não faz isso Eu sou nem que falou Não faz Tiago Não faz isso Não faz isso Para de falar Você não tá vendo que o menino tá mal? Para a atenção Eu decidi Tomar essa atitude com ele Tipo assim Como eu posso dizer Estar do lado dele nessa hora Porque eu acho também Que vocês são muito crianças Pra namorar Entendeu? Mas por que você me falou isso agora? Porque eu achei o momento certo Ele também tá gostando De outra pessoa É lá da escola dele Não é, Tiago? É a Bia, não é? Que você falou? Quem é Bia, Tiago? Quem é Bia? Eu tenho toda essa ideia Que você não corra Ô, Bia Volta aqui Tiago Não faz isso Fran, presta atenção A gente tem mais uma notícia Presta atenção Fran, presta atenção Somente tem uma ideia Francieli Presta atenção Não Olha aqui Cala Cala a boca Deixa eu ter uma ideia É isso Só vai vir pra mim Eu te falei Ih, deu ruim Ela tá chorando, Tiago E agora? Ah, o que eu te falei? Eu sou Giovana Vai lá Vai lá e explica Você conhece a Bia? Você conhece a Bia 3 de verdade? Porque eu inventei esse nome do nada Então vai, vamos Vem E por que eu chamo ela de Bia? Não sei Fran? Francieli? Eu juro que eu vi ela aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Tá Pode rato, pode rato Não tem, não tem Não tem, não tem Eu vou ser o primeiro Sai Pra lá Presta atenção Eu tenho uma notícia Sai 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 Cala a boca Sai E a gente tem uma notícia pra você Sai A gente pode falar Olha aqui Presta atenção Francisca Francisca Presta atenção Já falei pra vocês saírem Posso falar? Você vai gostar do que Olha aqui Vem aqui Vem aqui Ô Bia, vem cá Cala a boca, seu menino Vem aqui Olha aqui Primeiramente Primeira notícia A gente não conhece Nenhuma Você conhece alguma Bia? Conheço Cala a boca Olha aqui Mentira Depois você vê o vídeo do começo A gente não conhece Nenhuma Bia É tudo trollagem Ele não quer terminar Chega Ele não quer terminar com você É trollagem pro canal, tá bom? Vem de tal, Marissa Não Não A TV A TV A TV A TV A TV A TV Olha aqui Dá um abraço Para de chamar de nome assim Francisca Olha aqui Não, presta atenção Olha aqui Olha aqui Para mesmo, Mariana Para, Tiago Mariana, Júlia Franciele Franciele Javanna 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 Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like E se inscreve no canal Um beijo Até para os vídeos Tchau Tchau Tchau